Eu tenho orgulho de ser nordestino, baiano, solterapolitano. Já tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil, viajando a trabalho e retornei à minha cidade porque tenho muito amor, gosto muito e pretendo ficar ali até os meus últimos dias. Eu fui mergulhador profissional, sou comerciante, fui lojista e hoje eu tenho uma casa de show, trabalho com eventos na minha cidade. Bom, desde jovem, de garoto, eu sempre gostei muito de bike, andei muito de bicicleta na época de garoto, de adolescente, com freestyle e tal. E depois a gente começou a usar bike no geral para se transportar, para esporte, lazer. Na minha cidade existem vários grupos, muitos grupos. E quando eu tenho oportunidade eu pedalo com o grupo, mas quando não, sozinho também vai bem. Nos últimos anos tem crescido bastante. Sempre teve, mas uma coisa muito tímida, muito pequena. E nos últimos anos realmente foi uma coisa assim, um crescimento significativo. Se for fazer um comparativo do tamanho da cidade, da quantidade de pessoas que estão nesse mundo de bike, eu ainda acho que existe uma deficiência muito grande com relação a mecânicos de bicicleta. Eu vi que existia essa deficiência de profissionais, né? E enxerguei no ramo da bicicleta essa oportunidade de poder ingressar e fazer algo melhor. Eu pesquisei muito através de rede social com relação à escola de mecânicos e conheci a Parque Sul através daí. Hoje eu acho fundamental. É o que tem de melhor no mercado hoje para a gente que quer se tornar mecânico. Montar um negócio bacana, independente do tamanho e da proporção, mas que eu consiga empregar tudo o que eu aprendi com profissionalismo, com qualidade e me estabelecer no mercado. Como se eu tivesse vindo para aqui e tivesse entrado num quarto escuro e agora a luz acendeu.